Império das Joias. Temos para si alianças a partir de 25 mil quanzas. Isso mesmo, 25 mil quanzas. Gravamos o seu nome e data de borla com direito a 7 anos de assistência técnica. Vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata. Desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros. E compramos todo o tipo de ouro, danificado, velho ou em perfeito estado. Em Luanda, estamos localizados no Martes de Kifangon do Rua 8 da Mesquita e na Gamec no Glory Center, por trás do nosso centro. Contacto 995-33-8802 ou 942-995614. Império das Joias. E aí, minha grande família, what's up, what's up? E sejam todos bem-vindos a este magnífico programa 2 contra 1. Eu sou o vosso Homeboy na moto e sempre acompanhado deste, que é o jacaré mais perigoso de Ru Kwanza, é o Der David, niga extremamente du... Maniga, what's up ali em casa, já sabem como é que é. Antes de rirem à toa, façam subscrição. Já agora ative o sino das notificações. Um like aí nesse vídeo, que esse vídeo merece. Não, eles são nossos compatriotas. Ah, é? Eu traço irmãos, nossos subscritores já são mesmo nossos irmãos. Se não estamos a crescer com juízes, então aqui é vocês. Antes de rirem à toa, fazer subscrição. Ative o sino das notificações para vocês receberem novidades em primeira mão. Até porque nós estamos a ver com o material fresco. Nós prometemos isso e janeiro vai ser o ano que isso aqui vai pegar fogo. Depois, todos os domingos, a partir das 22 horas, Vida TV, canal 505 da DSTV e 84 da TV Cabo. Já sabem como é que é, mano. Se quiser assistir os programas na íntegra, tens mesmo de pagar subscrição e ficar desligado aí ao nosso programa. E de recado não é tudo, bro. Tens também aí um. Ah, tenho um e este recado é extremamente importante porque tu já sabes que aqui na descrição deste vídeo há contatos que vão te levar diretamente à melhor ouro-iversaria do país, à ouro-iversaria Império das Joias, onde tu compras o ouro ao preço mais baixo do mercado e claramente o melhor produto do jogo. Então, família, não percam mais tempo. Les Grip Up embaixo, aqui na descrição deste vídeo, é só apertar, tem lá os links e também os contatos. Ligas ou clicas no link e vais diretamente para a página e procura o melhor produto ao preço mais baixo do mercado. Dubois, vamos hoje diretamente para o Brasil. Não sei qual é a cidade, mas sei que vamos encontrar um rapper nesta cidade que tem estado a dar muito o que falar. Diz-me só quem é. Estamos a falar de Daniel Macedo, baby, a.k.a. The Cleave. Tentado a tirar sempre material fresco. Tirou só o EP recentemente e agora disponibilizou um material fresco. Já sabem como é que é The Cleave sempre que lança um mambo. Nos últimos tempos tem estado a ser um mambo fixe, tentado a curtir e tentado a ter um feedback também bom. É já um rapper que conseguiu meter uma posição já no jogo, já tem uma posição no jogo. Naturalmente que precisa sempre de mais trabalho, de mais promoção para subir ainda mais. Mas já está ali, já tem os pés firmes. Então, hoje temos um material duro, quer dizer, duro vamos saber agora, né? Mas é um material fresco. A música tem como título Pelendoce e Epá Bro. Epá Bro. Também com título, se não for duro, sinceramente. A Pelendoce normalmente é um mambo quenho. Pelendoce é um mambo que queima mesmo. Então vamos lá ver se o nigga está a queimar ou não. E, bro, é isso, mano. Então, família, vocês já sabem. Deste lado, vocês continuem sempre ligados a nós. Atenção, eu lembro da vida. Num vídeo anterior a este, fez menção de que podia surgir uma possibilidade de fazermos análises ao vivo com plateia e tal. Se vocês também curtiram dessa ideia, deixem aqui embaixo nos comentários e se vocês estariam dispostos a pagar quanto para assistir uma análise ao vivo e tal. E reagimos aí todos. Mas já imaginaram nós estarmos num sítio sem pessoas ou cinquenta com uma barra forte e todo mundo se atirar ali? É um mambo pesado. Então, família, deixem aí embaixo nos comentários qual é a sua opinião em relação a esse mambo. Quanto é que vocês são disponíveis a pagar para a malta assistir? É para assistir esse mambo. Eu pago cinco mil, eu pago dez mil, eu pago dois mil, um mil, quase as quinhentos. Não importa o preço. O mais importante é a malta tajos. Quer dizer, não importa o preço também, não é bem assim. Não importa. O preço importa, calma. Já me emocionei. O preço é extremamente importante. Mas é também muito importante nós estarmos juntos e celebrarmos. Qual é o game? O game é que eu queria explicar aí no pessoal que essa ideia vai ser mesmo... Só vamos esperar esse mambo do Covid passar. Vai ser uma ideia fixe. No meu ponto de vista, seria interessante analisar um som convosco e pegar pelo menos na plateia três pessoas que também podem analisar uma barra de destaque do artista. Ou seja, seria um intercâmbio fixe? É, claro. Tipo, nós analisamos algumas. O Pipo também na plateia analisa algumas barras. E, ah, mano, então vocês fiquem ligados aí nos comentários. Vamos sentir o mambo. Se a malta sentir que o Pipo está disposto a fazer esse mambo, então nós vamos para essa fase. Agora, se nós sentimos também que o Pipo não está... Vamos cagar. Vamos cagar, vamos pausar agora. O juiz que estão fora... Nós também vamos controlar os comentários, porque os juiz que estão fora podem dizer que está fixe. Mas eles estão fora, não vão poder comprar convite. Claramente, é. Não, então essa cena é mesmo para os juiz que estão cá na banda, que estão mesmo dispostos a pagar o convite. Então, família, sem mais demora, Helder David, este ano, garanto que não vou te pedir nenhum Kwanzaa. Tudo que eu vou te pedir é só o play. Let's go, boy. Let's go, boy. É o Macedo, baby. Império das joias. Doutor Mix, está gravado? Já, rapaz. É, rapaz. Ah, putos estão a rezar para que eu pare, mas isso nem o cubango sabe quando. Porque eu trabalho tanto, transpiro mais que namorados na hora do ato. Pedreiro com a inveja dos blocos que eu lanço, porque eu nunca popo na escrita. Rimas fodidas, a minha concorrência com essas moças que fazem vida, evita. Porque eu não estou preocupado, eu só quero cangar massa tipo mulato. Facto. Dinheiro é tipo lingala, fala sempre alto. Eu sei bem que eu sou culpado pelos rappers que nós estamos aqui lá. Eu não queria lhes matar, mas os coveiros também têm filhos para sustentar. Sou crack no jogo, parto do osso, nova escola tem-me sempre que eu dropo. Anos atrás eu nem era ouvido, agora sou todos os órgãos do corpo. É lógico, meto game a pipoca. Dizem que mou a punta de morar. Perguntam quando vou lançar, respondo tipo freio e costa, só vão assustar, já está. Tamo aqui para fazer histórias, outras disciplinas não fazem sentido. Tenho mais barras do que aquela dama que nunca tem nada contigo. Quando dizes que é melhor do que eu, as damas reclamam e batem na gibo. Sou dragão porque cuspo fogo nisso, tu és dragão porque matas mosquito. Deixa só mudar o flow, WK que tá ciente que eu sou bom, yeah, yeah. Ontem eu ouvi-te o som, só gostei da parte que acabou, yeah, yeah. Papo reto, estás ouvindo o preto certo, esqueço o resto, não estamos aqui lá. Che, comigo vai se ver de azar, teu rap é bem gato, vamo atirar sal. Nova escola é tipo fome, então me senti, porque um gajo é muito forte é tipo batrinha. Estes minhas não conseguem ter um flow knife, então lhe fazem para tentarem com PC e OG. Dizem que eu estou muito afante, sou muito tupac, peixe lhe o pump. A bíblia diz, para amar o próximo, mas eu não amo porque deles eu estou distante. Porque nos beats um gajo estraga, sou tipo Bruce Lee com a matraca. A nigga tá na luta pela fama, tá querendo fingir que é big brada. Porra, brinco tanto com as palavras, tipo não tive brinquedo na infância. E essa tua dama, tem muitos casos que o Franco me finda nem enfada. Outro é sádico, no mic mágico, flow satánico, vás pedir perdão. Evita só confusão, nova escola tá tipo álcool gel. Eu tenho na mão, se aplica, a escrita rija, você imita o que tá à vista. Tentar superar o puto não arrisca, é mesmo que tentar engravidar te diga. Puto não brinca, declive, humilha, uh. Nem preciso ver dizer. É tipo um vídeo porno, antes de ver, já sabes o que vai acontecer. Não me comparem com estes rappers, me trocam um pouco de flow, mas não dizem nada. Declive, tá garra e tá tirando buraco, que a net na rara cava. Mó brada, sou o melhor e deixa de truque. Não te rites, nem Anglefoot. Aterrorizo tipo Shook, eu sou o melhor e deixam ler o truque. Sabem que tu a vi com tudo, declive equivale a muitos grupos juntos. Chama o puto, deixa o rap e faz um curso, porque cantas menos que móveis e o mundo. Tamo muito à frente, é puto, não encosta. Se eu vender esse flow, faço de comba. Invejoso, não preciso tua força, sozinho eu me viro tipo Corona. Fleu e coca, não cantamos, traficamos, tua baby, tipo meme, partilhamos. Causa dano, me chama, declive, tá nos... Cesareana, Rappers, eu parto. Ai, 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 ai. Daniel Macedo, baby. Tá totalmente duro. Ei, boy, vamos ouvir mais algumas vezes. Ai, li bastante li bastante. É muita line. É muita rima, mano. Let's get this. e a família já curtimos esse material que no meu ponto de vista está extremamente duro, Helder David vamos começar a análise, falando concretamente sobre o audiovisual qual é o teu game boy o vídeo está fixo, é um vídeo já habitual, já um registro do declive normalmente o declive tira sempre um som e faz sempre com um videoclipe na street em forma de freestyle que ele sempre nos habituou e esse vídeo é mais um daqueles que ele vai ver um um dos sítios da city em que ele está e filma, já filmou também aqui já filmou na Itália, onde ele vive tem feito agora no Brasil curtir do videoclipe, tem a qualidade do vídeo está fixo, estou a falar de qualidade de imagem, está extremamente dobro mesmo as transições também estão boas é uma cena que eu curto nos vídeos do declive tem muita dinâmica as transições do videoclipe são, segue em boa maneira como ele dropa segue até às vezes alguns kicks do beat e fica uma cena muito dope está de parabéns ao pessoal que fez o videoclipe está uma cena feta, também a fotografia é dope está numa cidade, a zona em que ele escolheu é bonita e claro, isso faz toda a diferença no videoclipe em termos também de coloração, também está fixo tu sentes o céu azul o verde verde está uma cena mesmo dope, eu curti do ponto de vista também de dinâmica do vídeo já é habitual, os vídeos do declive tem essa característica bastante dinâmica também ele é alguém que sabe interpretar bem as rimas a linguagem corporal isso tudo conta também transmite aquela energia para quem está assistindo está dope, o vídeo está de parabéns para o pessoal que trabalhou e neste momento vamos agora passar para a análise do instrumental e a família Let's Grip Up vamos então agora neste momento falar sobre este instrumental Elder David mais um instrumental em que temos um artista a fazer diversas variações do flow, do whatsapp o instrumental também está fixe e é um instrumental também mais uma vez do registro sim do declive o instrumental tem uma energia dope e o declive também é um artista que canta com boa energia os kicks estão lá a velocidade está lá essa cena também está mais padril e dope mano está dope e há também variações no instrumental também há variações no instrumental variações dessas que ele também muda também o flow está uma cena fixe e há bom instrumental e há bom instrumental o David também já fez menção aqui de que é um instrumental que é bem aquilo que é a característica do declive já há vários registros não exatamente com a mesma sonoridade mas basicamente com a mesma vibe a vibe é quase a mesma e está uma cena fixe mais uma vez eu também gostei sobretudo também das variações do instrumental que fazem com que não seja uma cena monótona tem ali vários momentos em que o artista também pode brincar com o flow e aconteceu e tornaram então assim a cena mais dope do ponto de vista sonoro uma cena extremamente agradável e neste momento nós vamos passar para a análise dos versos e rimas destaques e a família estamos então aqui naquele momento que tu sabes que nos comentários podes deixar também o teu comentário em relação aquilo que é a linha que mais te chamou a atenção Elder David extremamente duro jacaré mais perigoso do Rio Kwanza essa line é dura então deixa ali nos comentários nós selecionamos aquelas que a nós chamaram mais atenção e vamos começar Elder David qual é o game vamos começar aqui com a primeira já selecionada que ele diz putos estão a rezar para que eu pare mas isso nem o Cubango sabe quando o Kurtibwe é desse trocadilho que o Liga meteu aqui ele diz aqui putos estão a rezar que eu pare mas isso nem o Cubango sabe quando faz aqui referência da província quando o Cubango mas ele troca ele diz mas isso nem o Cubango ele usa o Cubango como se fosse o nome de alguém e depois ele diz sabe quando juntando é tipo a questão do quando o Cubango que é a província da Angola ficou uma cena e adoro dando continuidade ele diz pedreiro com inveja dos blocos que lanço porque eu nunca poupo na escrita rimas fodidas a minha concorrência é com essas moças que fazem vida e aqui ele diz que o pedreiro que normalmente são pessoas que trabalham com blocos com construção obrigado e ele diz que os pedreiros estão com inveja por causa dos blocos que ele lança ou seja aqui o termo blocos na linguagem do rap são tipo rimas pesadas pedradas e tudo mais depois ele diz rimas fodidas a minha concorrência com as moças que fazem vida ele aqui fazendo referência a questão das rimas devem serem fodidas serem rimas muito fortes ele pura e simplesmente faz concorrência ou está a concorrer com as moças que fazem vida aqui o termo fodida na gíria o calão é usado para adjetivar uma coisa forte uma coisa pesada depois ele diz a minha concorrência é com essas moças que fazem vida porque geralmente as moças que fazem vida também são fodidas são as prostitutas no caso então aqui ele criou também um duplo sentido bastante interessante depois ele aqui continua dizendo evita porque eu não estou preocupado só quero canga massa tipo um mulato parando já aqui ele diz aqui não estou preocupado só quero canga massa tipo um mulato aqui ele diz canga massa cangar massa cangar é pegar e massa é dinheiro depois tipo um mulato porque os mulatos aqui eram chamados de canga massa então ele aqui também faz um duplo um jogo de palavras totalmente dople depois mulato depois continuando ele diz facto dinheiro é tipo lingala fala sempre alto eu sei bem que sou culpado pelos raps que estamos aqui lá já aqui já para terminar a frase dinheiro é tipo lingala fala sempre alto o pessoal normalmente que fala lingala e esse nome não tem isso a ver com lingala mesmo fora também também já tive essa impressão tem sempre a cena de falar alto mas isso o pessoal que fala lingala e acho que é mais mesmo o pessoal do Kikongo também mas eu sinto mais no pessoal do lingala dá a sensação que é uma língua que tu tens que falar e é alto e é uma língua forte e é uma língua forte então o pessoal fala o tom o tom é boé alto às vezes tu pensa que estão a discutir mas não então tio estão com uma conversa estão com uma conversa na boa então é uma cena então ele diz aqui tipo dinheiro fala alto o dinheiro é tipo lingala fala sempre alto o dinheiro aqui também em referência ao dinheiro é que o dinheiro é uma cena que tem boé de força então ele fez a comparação do dinheiro ao lingala dando continuidade ele diz eu não queria lhes matar mas coveiros também tem filhos para sustentar e aqui acaba por ser também uma linha extremamente dope quando ele diz ele não queria matar os rappers mas o que acontece é que ele tem que matar mesmo os rappers porque os coveiros tem que sustentar os seus filhos então ele tem contribuído de certa forma para aquilo que eu sustento de várias famílias onde estão os coveiros porque tem matado vários rappers do offline depois aqui ele diz dizem como eu abo está demorar porque quando eu vou dizem como eu abo está demorar perguntam quando vou lançar eu respondo tipo o Fred Costa só vão assustar já está e ele aqui fez referência a frase do Fred Costa que ficou boa conhecida uma entrevista que ele deu num desses canais e aqui ele falou sobre essa cena perguntando sobre o casamento ele explicou disse o Mostar já está aí depois recentemente ele teve um casamento então o pessoal nas redes sociais passou a usar essa frase e é uma frase que acaba por ser já uma marca que se enquadra em quase tudo é como se tivesse que surpreender alguém é tipo o material que nós estamos a preparar o Somar está já está é exatamente esse nome dando continuidade ele diz estamos aqui para fazer história as outras disciplinas não fazem sentido boa line eu também curti quando ele diz estamos aqui para fazer história faz uma relação com a disciplina história e também faz história no sentido de fazer algo memorável algo que vai ser lembrado por daqui a vários anos depois ele diz tenho mais barras do que aquela dama que não quer ter nada contigo normalmente aqui o termo barrar é também usado no calar ou na gíria como sendo tipo não aceitar não aceitar rejeitar obrigado e a não aceitar normalmente as damas que não querem nada contigo tem tendência de rejeitar então nós dissemos que te deram uma barra e ele diz que tenho mais barras no caso mais rimas que as damas que não querem ter nada contigo acaba por ser também um duplo sentido bastante interessante depois ele aqui diz deixa só mudar o flow W King está ciente que eu sou bom ontem ouvi o teu som só gostei da parte que acabou essa line também é dopla deixa mudar o flow W King está ciente que eu sou bom o W King normalmente é o rei dos cientes é o rei da weed ciente normalmente é o weed que se muca e aí ele aqui está a dizer o W King está ciente como o W King é o rei dos cientes então ele está a dizer que o W King está ciente que eu sou bom ou seja o W King sabe que ele é um gajo bom depois aqui continuando ele diz ontem ouvi o teu som e só gostei da parte que acabou essa line também é uma funny punch a melhor parte do teu som foi quando acabou também é funny punch dando continuidade ele diz nova escola é tipo fome estão a me sentir ou seja a fome é o que tu sentes da mesma forma como tu também sentes ele sentes o rei porque ele faz respeitas dando continuidade ele diz porque um gajo é muito forte tipo Bactrin aqui ele faz uma comparação com o medicamento Bactrin que normalmente é usado que é para curar dor de barriga e tudo mais depois ele diz ele é forte como essa substância no caso comprimido Bactrin depois ele continua dizendo esses niggas não conseguem ter um flow nice então eles falam para tentar com o BC aqui também ele faz um trocadilho com a dupla nice Zulu e BC quando ele diz as niggas não conseguem ter um flow nice um flow bonito um flow agradável então eles tentem com o BC o BC que no caso é parceiro do nice Zulu formou uma dupla com o nice Zulu nice Zulu e BC no caso e depois aqui ele diz porque nos beats um gajo estraga só tipo o Bruce Lee com a matraca e a Bruce Lee mesmo com a matraca também um já falou da matraca que tu falaste o verdadeiro nome da matraca já me esqueci eu também nem sabia que esse mambo de matraca eu sou um mambo mesmo para esse nosso nós aqui é que inventamos esse mambo fodido mas esse nome de matraca está bom matraca é aquele mambo que normalmente o Bruce Lee já me esqueci do nome para bater e o Bruce Lee mesmo era terrível mesmo com esse mambo ele quando pegava a mambo da matraca era mesmo sovas da meia noite depois aqui continuando ele diz Nigga está na luta pela fama e está querendo fingir que é Big Brother aqui também é uma line totalmente forte também tem um duplo sentido quando ele diz aqui Nigga está na luta pela fama e é tipo Nigga quer lutar pela fama mas também faz referência ao reality show a luta pela fama depois diz está querendo fingir que é Big Brother está querendo fingir que é amigo dele mas também está querendo fingir que é Big Brother também faz referência ao reality show Big Brother então aqui tem referência Dois reality shows E foi uma cena muito fixa Tem um bom trocadilho aí Dando continuidade ele diz Porra, brinco tanto com as palavras Tipo, não tive brinquedo na infância Ou seja, ele é muito bom a brincar com as palavras Como se nunca tivesse tido brinquedo na infância Essa tua dama Tem muitos casos Que o Franco Mufinda nem fala Franco Mufinda é o porta-voz Do Ministério da Saúde Que atualmente dá os dados sobre o Covid Ele diz que a tua dama tem tantos casos Ou seja, a tua dama te trai tanto Tem vários namorados E tem tantos casos Que até o Franco Mufinda não consegue falar Não consegue explicar Então acaba por ser também uma referência Uma funny punch Também num ponto de vista boa Depois aqui ele diz Puto é sádico No mic mágico Evita só confusão Nova escola dá tipo álcool gel Eu tenho na mão E essa line também é uma line totalmente dope E vocês sabem Nós usamos o álcool gel Para desinfetar as mãos Por causa das bactérias E quando ele diz A nova escola está tipo álcool gel Eu tenho nas mãos Quer dizer que ele está a dominar a New School Tipo, ele comanda a New School E é uma line também totalmente dope E acaba por ser mesmo Também um desrespeito Para as vidas da New School Claramente Quer dizer que vocês todos estão na mão Do Declive Ai Dando continuidade Ele diz Declive humilha Nem precisa vos dizer É tipo filme porno Antes de ver Já sabe o que vai acontecer E é verdade O filme porno é aquele tipo de conteúdo Que antes de tu ver Já sabes o que vai acontecer E ele diz que ele humilha E isso ele nem precisa dizer Porque é fato As pessoas já sabem Quando ele aparece Ele nem precisa abrir a boca Porque todo mundo já sabe Quando ele abrir a boca O que vai acontecer Exatamente O mesmo que acontece O mesmo tu Antes de ver o filme porno Já sabes o que vai acontecer Então família Foram essas rimas Que a nós chamaram mais atenção Vocês já sabem Que nos comentários Vocês também podem deixar as vossas Enquanto nós vamos Para análise geral Família Let's grip up Estamos aqui no final do vídeo Para juntos fazermos Análise geral Em torno deste material Elder David A minha pergunta é muito simples Temos um Declive Que continua quente Extremamente duro Ou enfraqueceu Qual é o game? Para mim O nigga continua mesmo quente Está com barras Atrás de barras E Está dope Eu curti desse som Pelendoce Está mesmo a queimar Está fixe Está aqui lá E acho que essa cena É muito fixe para ele E o mambo Que eu curto do Declive É que ele tira Normalmente A vibe dele é essa E é uma cena Que não cansa Eu não sinto esse mambo Não sinto tipo porra Ele já mandou Tipo 16 ou 17 Freestyles E o mambo Já está fartado Não Não sei porquê Eu acho que é o fato dele Também ser um week Atualiza boas dicas dele A maneira dele cantar Pode ser a mesma Porque o flow é a métrica dele Mas ele atualiza boas dicas E as dicas dele Vão se tornando boas tuas Então essa cena Consegue sempre passar Consegue sempre passar Com o nigga Está aqui Está aqui lá Está mesmo com barras Também Curtir desse som Então é sempre mais Aquela dinâmica Do Declive Enquanto cozinha Se calhar alguma cena Vai sempre tirando Músicas soltas E aí achasse Só um dope E aí eu também curti De um ponto de vista Ele continua extremamente duro Está de parabéns O Declive Eu particularmente Também pensei Que chegaria a uma fase Que iria me fartar Do Declive Mas esse mambo Não está a acontecer Eu acho que ele tem Dentro daquilo Que é o seu segmento Conseguido se reinventar A cena da variação De flows Os instrumentais A dinâmica Dos próprios vídeos E tal E ele também gravava Só na Itália Agora já mudou Já gravou aqui Já gravou também no Brasil E isso de certa forma Pode passar despercebido Mas influencia bastante Para que tu não sintas A cena tipo monótona Tu vê sempre um artista Está em movimento E acaba por ser sempre Uma cena boa interessante Está de parabéns O Declive Material extremamente duro Barra atrás do barra Sempre aqui lá E neste momento Eu quero mais material Do gênero Ele que venha Com mais material Só assim Tipo a título de sugestão Vê tipo a cena Dos instrumentais Se calhar fazer aqui Já um casamento Com o Bum Bep O mambo mais pesado Se calhar também Seria ficha Seria uma surpresa Boa agradável Velho nesse registro Do resto Lines e tudo Sempre mesmo on fire Charalto também O Dalton Mix Eu particularmente Já quero conhecer Também o Dalton Mix Porque acaba por ser Também uma figura Que vai se fazendo Boa presente Na cena do Declive E aí A nível do marketing Também é uma cena dope E acaba por Deixar sempre aí Pessoas boas Atraídas A tentar saber mais Da tua cena Eu acho que é uma cena Muito positiva Tá do parabéns Do Declive Bom material Shout out E boy É tudo mano Ui Tá dito Quanto o resto São contos Contos da Karoshi Let's get it Papi Então tá tudo dito Família Nós vamos voltar Num próximo vídeo Atenção Não somos só nós Mesmo O próprio Declive Sabe Tanto é que ele faz Referência logo no início Império das Joias É a melhor Ouro e versaria Do país Já não vou dizer Mais nada Acabou Tamo juntos Scraa Sguire Império das Joias Temos para si Alianças a partir De 25 mil Quanzas Isso mesmo 25 mil Quanzas Gravamos o seu nome Data de Borla Com direito a 7 anos De assistência técnica Vendemos Dos mais variados Artigos de ouro e prata Desde pulseiras Fios personalizados Brincos Anéis de noivado E outros E compramos Todo o tipo de ouro Danificado Velho Ou em perfeito estado Em Luanda Estamos localizados No Martes de Kifangon Do Rua 8 da Mesquita E na Gamec No Glory Center Por trás do nosso centro Contacto 995-33-8802 Ou 942-99-5614 Império das Joias Império das Joias Império das Joias Império das Joias Império das Joias